Quando o milagre não acontece, essa palavra está em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta, eu também. Por que os milagres acontecem na vida de umas pessoas e de outras não? Por que acontecem na vida do meu vizinho, do meu parente, do meu amigo, do meu conhecido, mas o milagre ainda não acontece na minha vida? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso, eu também já me fiz essa pergunta várias vezes. Às vezes a gente tenta responder isso usando a lógica. A lógica é, bom, o milagre acontece para quem é uma boa pessoa, para quem vai muito para a igreja, para quem tem muita fé. Os milagres não acontecem para pessoas más, ou pessoas que estão longe de Deus. E a gente vai tentando criar formas de pensar lógica. Mas não funciona assim. A palavra do Senhor nos mostra que milagres acontecem para as pessoas mais improváveis. Vamos ver juntos aqui. Milagres acontecem para as pessoas boas. Vamos derrubar primeiro esse mito. Porque teve muitas pessoas na Bíblia que não eram boas e que os milagres alcançaram. Por exemplo, os leprosos. Lembra daquela história dos dez leprosos que vieram até Jesus? Os dez leprosos não tinham um coração lá tão bom, não tinham um coração grato. Nove foram embora e somente um voltou. Então, não foi aquele milagre porque eles eram bonzinhos. Lembra de Naaman? O general sírio. Ele não era lá uma pessoa muito boa também, mas o milagre o alcançou também. Por exemplo, o povo no deserto talvez seja um dos melhores exemplos. Era um povo que murmurava, era um povo que queria voltar para comer as cebolas do Egito. E mesmo assim, o milagre diário os alcançou. Outra coisa, milagre não é só para quem é evangélico. Tem gente que acha, não, porque ele vai à igreja direitinho, ele faz tudo certinho. Então, o milagre vai alcançar a vida dele. Bom, não funciona assim. A palavra de Deus já nos mostra assim. Outro exemplo para você pensar também. Ah, milagre acontece para quem ora muito, para quem faz muitas orações. Lembre-se da história de Paulo, que disse, Senhor, já três vezes já te pedi para o Senhor tirar o espinho da minha carne, para o Senhor resolver esse meu problema, e o Senhor só me respondeu que a tua graça me basta. Ou seja, também o milagre não acontece por muito orar. Não é a quantidade de orações que vai mover a mão de Deus, no sentido de que se você orar pouco, Deus não faz. Se você orar muito, 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 aí você vai convencer Deus a fazer. Também não é essa lógica. Milagres acontecem só para quem persevera. Também é um mito, porque a palavra do Senhor nos mostra lá em Hebreus 11, que muitos heróis da fé que estão listados naquela galeria morreram sem ver a promessa acontecer. Ou então, por exemplo, o paralítico que estava lá no tanque, há 38 anos, perseverando, mas o milagre não tinha acontecido, até Jesus vir e, num piscar de olhos, realizar o milagre na vida daquele homem. Ou então, algumas pessoas podem dizer, já sei, milagres acontecem para quem faz votos e promessas para Deus. Também vamos desconstruir isso, que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, capítulo 10, Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos. Ou seja, não é pelo muito fazer. Os milagres chegam em nossa vida quando Deus quiser. Na soberania dEle, não há nada que nós podemos fazer para manipular. Não é assim que funciona. Nós não podemos esquecer que Ele é Deus e nós somos servos. Nós somos pequenos, limitados. Ele é grande e santo. Cabe a nós crer, pedir, agir no que for possível. Por exemplo, quando Bartimeu viu Jesus passando, ele gritou. Aqui é o que estava ao alcance dEle fazer. Cabe a nós nos entregarmos a vontade soberana de Deus. Eu sei que nós temos dificuldade com essa questão da soberania. A gente tem muitas dificuldades porque a soberania foge do nosso controle. A soberania Deus faz quando Ele quer fazer. Então entregue-se à soberania de Deus. Porque no tempo certo, se Ele quiser, se for o melhor para a sua vida, Ele vai fazer. Ele que está no comando da sua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Jamais esqueça. Ele é o dono da sua vida. E as coisas não acontecem por você. Tudo é para a glória dEle. Ele é o centro de tudo. Por Ele, por meio dEle, para Ele. Tudo foi feito. Nós não somos o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Então se o milagre for feito na sua vida, a glória é para Deus. Se o milagre não for feito na sua vida, a glória também é para Ele. Deus abençoe.